Nós estamos acompanhando agora a saída aqui da sala do médico legista, esses dois rapazes da área do primeiro distrito policial. Só merecer um favor, só merecer um favor, você é o moço? Qual a bronca que o senhor está respondendo? Nada para falar não. Você não quer declarar nada não? Não, não. Você quer declarar alguma coisa aí moço? Não. Declarar nada? Nada. O que você fez? Só merecer um favor aqui é o nosso amigo... O Marlon Brando. O Marlon Brando, sim Marlon Brando. A ocorrência do primeiro DP é isso? É, exatamente a ocorrência. Isso é um setzinho aqui, eles... Assalto. Fizeram um assalto lá no centro e conseguimos prender eles. Agora estão me levando ele para a Cádio de Custódia. Mas recente? Foi recente? Recente. Você tem, só mereceu o favor, os nomes aí dos indivíduos? Você mereceu aqui um... Felipe, né? E o Ivanildo. Felipe Ivanildo. Qual o Felipe esse de camiseta? É aquele... O rapaz aí que assinalou... Não é que está com a mão aí na camiseta, sim. Sim. É exatamente ali. É um futebol qualificado aí. Exatamente. Agora... O centro velho, o que é? O estabelecimento? Estabelecimento lá no centro. Fizeram uma parada lá e agora... Muito obrigado. Muito obrigado ao Marlon Brando, a equipe do primeiro distrito policial aqui do Instituto Médico Legal, com imagem de apoio técnico de Bob Júnior e edição de socorro Padaraújo para Grandona, para a rede Meio Norte. Quintinho. Quintinho.